Comigo está aqui um homem que fez a experiência da primeira aliança e conheceu a face do Cristo na nova aliança Meu querido amigo Urbano Medeiros, uma pessoa que Deus me deu de presente Foi um presente de Deus na minha vida Me conheceu quando eu morava em Israel ainda Conheceu todos os trabalhos que nós realizávamos e a partir daí nos tornamos amigos Não tem uma semana que o Urbano Medeiros me mande um e-mail Cris, minha filha, estou rezando por você Sofreu um acidente há três dias Está aqui debilitado com as suas batalhas espirituais, com as suas lutas Mas aqui conosco, porque hoje ele vai dar para nós o testemunho de um homem de fé Bem-vindo Obrigado querida Como é bom te ter aqui Obrigado Como te chama esse instrumento maravilhoso Cris, esse é o Aulos Seridoense Olha Aqui são os dons do Espírito Santo E aqui na ponta tem uma relíquia Tem um pedacinho da batina de um padre que viveu em Pará de Minas, chamado Padre Libério Um grande santo Eu carrego essa relíquia do Padre Libério Aulos Seridoense Porque ele em 1630, Cris Esse instrumento já era tocado na região do Seridó É uma região de judeus no Rio Grande do Norte A capital é Caicó E tem as outras cidades Pasme, Cris Em 1630, esse instrumento já era tocado pelos oprimidos, pelos pobres Pelos ciganos, pelos mascates, pelos palhaços dos circos Pelos mamulengueiros Aqueles que trabalham com os fantoches Entendeu? A escala dele não é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Não, é diferente Quando a gente fecha tudo aqui Dá um Lá bemol Que melodia maravilhosa Como é a sua vida É a mesma melodia da sua vida Ouvindo você E conhecendo um pouco da sua história Obrigado Você que é um homem tão transparente Que é impossível conhecer pouco Porque você se dá por inteiro Ouvindo essa melodia Essa é a sua melodia É a sua canção É o seu canto Eu quero aqui gastar um pouquinho meu hebraico Te dar boa noite então em hebraico Laila Tov Bem-vindo ao programa Gente de Fé Você é judeu de origem, de nascimento E se encontrou com Cristo Como foi esse encontro? Mas antes desse encontro Eu até achei muito interessante Você mesmo escreveu para nós A minha vida não tinha nenhum sentido E um grande homem que eu admiro muito O judeu, o Vitor Franklin Ele vai falar da vida sem sentido Ele até tem um livro dele Que eu estou lendo também Eu leio vários livros ao mesmo tempo O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido E ele vai dizer que o homem Quando ele não sabe para onde vai Ele não sabe a meta O objetivo da sua vida Até do seu sofrimento Não é só das alegrias não Até o sentido do sofrimento Ele se perde E aí ele vive o vazio existencial Por que que você diz para mim Que a sua vida não tinha sentido? Bom, temos que pegar a história Os judeus do Seridó são os judeus marranos Os judeus sefaradi ou sefaradita Que colonizaram todo aquele vale ali do Sabuji E para você ter uma ideia Cris, a minha avó Vovó, mamãe loura Ela mandava a gente guardar o sábado E ela usava um tre... Um pret... Usava uma armadilha Dizendo assim Vocês não trabalhem no sábado Porque Nossa Senhora vem carregar vocês Olha que coisa Olha E na minha família Só casa primo entre primo Para manter ali a religião, a fé É outra forma, Cris De ser judeu no Seridó É o judeu marrano Por exemplo Os não judeus Comem uma... Faz um doce do sangue de porco Chamado chouriço Mas os judeus A nossa família não fazia O doce com o sangue do porco E fazia outro doce chamado espécie Essa espécie tem o mesmo gosto Os mesmos condimentos Mas era uma forma de driblar a situação Sabe-se que os meus antepassados Na sexta-feira acendia as velas Né? Que duche Exato Acendia as velas Usa-se muito como símbolo nas portas A... A estrela de Davi A estrela de Davi Entendeu? E eu me lembro Que a outra... Me chamar É Eu me lembro Que a minha outra vovó Ana Misael Que era parteira Uma mulher exemplar As minhas referências Das minhas avós São tremendamente maravilhosas Ela... Quando ela rezava pelas pessoas Lá em São João de Sabugi Que é chamada a terra das artes As pessoas diziam assim Eu não entendo o que é que Ana Misael O que é que Madriana Misael diz Quando ela reza por a gente Mas tudo em segredo O judeu do Ceridó Vive o judaísmo Em sigilo total Tudo por debaixo dos panos Né? Tudo por debaixo dos panos É... Tem Centenas de livros Que vocês podem Buscar isso na internet Entendeu? Sua família veio pro Brasil Quando? Você tem... Você conhece? Vieram pra Recife Em Recife era praia Esses medeiros não gostavam da praia E foram trabalhar com couro de gado Na região Ceridó Cris, minha filha A região Ceridó é muito profunda No Ceridó a gente vive O sertão profundo Profundo De arte Eu nasci numa cidade Chamada São João de Sabugi Que é conhecida como A cidade das artes Porque tem do fotógrafo Ao músico Tem do pintor Ao arquiteto Do poeta E lá na minha família Todo mundo trabalha com a arte Mamãe com papai Que são... Eram primos Mamãe teve oito filhos Um tá no céu Todos são músicos Poetas Eu tenho uma irmã Que entrou num filme Maravilhoso agora Sobre As poetisas Do... Do cordel Do cordel Do cordel Delícia Ela sabe tudo Ela é casada com Dejalma Que é outro Grande cordelista Né? Então nós temos Alguns tipos de pobreza Materiais Mas a gente compensa isso Com a arte E essa vivência Da fé Às escondidas A minha avó Mamãe Loura Maria Salvino Ela tinha uma força espiritual Incrível Cris Ela viu uma cobra Não, não mexam com a cobra Não, não mexam com a cobra Não A cobra Entrava numa loca De pedra No outro dia A cobra Amancia Morta Ela amassava Boi Touro Bravo Só com a oração Olha É Uma mulher de vida interior De vida interior Ao seu modo E de respeito À natureza Sim, sim Já vivia a ecologia Há muito tempo Essa relação com a natureza É muito forte E lá se usam Muitos aboios Assim Isso é pra tanger o gado Dentro da caatinga Entendeu? Isso vem De três raças Vem dos judeus Dos árabes Dos mascates Que lá Se vivia em harmonia E dos ciganos O meu avô Ele colocava cigano Dentro da Da fazenda dele Se conseguia viver bem Sim Com as diferenças Mas se vivia bem Mas Urbano Você vive Com todo esse fundamento E essa base de fé De arte Um homem muito culto Se vê pela Pela sua linguagem O modo como você tem Respeito Também muito grande Pelo próximo Você chegou ao alcoolismo Como foi esse processo Na sua vida? Ah meu Deus Foi na juventude Eu tocava em conjuntos De baile Eu era muito explorado É bom falar isso Eu era muito explorado Porque um jovem Que tocava vários instrumentos Que quando precisava Cantava em francês Quando precisava Cantava em inglês Tocava saxofone Tocava percussão Tocava trompete E tal E não tinha Esse direcionamento Religioso Na minha vida E eu comecei A usar o álcool Né? E graças a Deus Depois da minha conversão Ao cristianismo Eu encontrei Uma sala maravilhosa Chamada AA Alcoólicos Anônimos Com muita honra Com muita alegria Eu queria falar Para todos vocês Que eu sou membro De AA Há muitos E muitos anos Que eu não coloco Uma gota Sequer De álcool Na boca Eu não posso Porque é uma doença Sim E eu tenho um irmão Que é um grande maestro Também Totó Medeiros Faz um trabalho lindo Lá em Caicó Ele também É do AA E ele entrou Porque eu fiz Esse pedido A ele E aí Você conheceu Jesus Como foi isso? Um judeu Que se encontrou Com Jesus De que modo Se deu esse encontro? Um judeu Marrano 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 Essa palavra É pejorativa Porco É É pejorativa Ofensiva até Para onde deu? É Mas a gente vai A gente já assumiu isso Eu fui morar Em São Gabriel Da Cachoeira Onde é? Alto Rio Negro Lá na Boca do Cachorro Brasil Chama-se Boca do Cachorro É um local Brasil Colômbia Venezuela Trabalhando Tocando Juntamente com meu papai Mestre Bill Que era um músico Maravilhoso Um homem Artista Em todos os aspectos Tocava numa banda Do exército Fomos transferidos De Caicó Para São Gabriel Da Cachoeira Minha filhinha Quando eu cheguei Naquele ambiente Indígena Vinte e tantas línguas Vinte e tantas Etnias diferentes Eu falei Meu Deus Eu estou no outro mundo Aquilo me chocou Muito 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 Né? Eu quero um sentido Para isso Um dia Um bispo De Caicó Dom Manuel Tavares Falou assim Meu filho Urbano Medeiros Na sua vida Só tinha Duas Saídas Ou você Mudava Ou você Mudava Não tinha opção Não Porque eu sofri Muito Cris Na mata Sem conforto Nenhum Entendeu? Sem roupa Limpa A gente Ficava dentro Da selva Mesmo Entendeu? Ouvindo Fera Bicho Ali E tal E eu comecei Numa busca Muito grande De querer ser Feliz Né? A gente não pode Ter medo De ser feliz Aí Tinha Um grupo De padres E irmãs Filhos De Dom Bosco Salesianos Salesianos É E um dia Eu bati na porta Com muita humildade Bati na porta Chorando E quem me atendeu Foi uma irmã Linda Maravilhosa De Belo Horizonte De Belo Horizonte Pertinho de nós Chamada Irmã Rosa Godoy Eu falei Irmã Eu quero Eu quero tocar Aqui nesse ambiente Ela falou assim Venha tocar Nas missas Eu falei Irmã Eu não sei o que é Missa não Irmã Eu não sabia Orar o Pai Nosso Crença Sim Nem Ave Maria Eu não sabia Fazer em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Nada Ela falou Meu filho Aqui tem lugar Para todo mundo Olha Meu Deus Como é que caiu Isso no seu coração Aqui tem lugar Casa de Deus É casa para todos Ela falou Traz o saxofone E vem tocar Quando chegava Na hora do Pai Nosso Eu tirava o Pai Nosso Escrito em português E Pai Nosso Que está no céu Santificado E o meu primeiro contato Foi com os salesianos Todos Mais ou menos Todos Italianos Foi bom Porque eu aprendi A falar italiano Aprendeu E escrever e ler Estou bem Bravo Grazie Me turmei com aqueles jovens Aqueles Os indígenas Pouquíssimos brancos E pela primeira vez Eles injetaram No meu coração Uma coisa chamada Amor Olha Pela primeira vez É Você sentiu Que é um amor Desinteressado Eu que fui tão explorado Explorado Nos conjuntos de baile Tocando Na noite e tal Ali eu não era explorado Eu falei assim Eu quero seguir Esse caminho do cristianismo Mas foi uma luta Tremenda Uma luta Tremenda Cris Porque eu não sabia De nada Eu queria aprender Eu questionava tudo Tudo eu queria saber Por que é isso Por que essas cores aqui O que são Essas fitinhas O que é a Eucaristia Os dons do Espírito Santo O que é a Eucaristia A questão da Santíssima Trindade Maria Auxilium Christianorum Fui indo Fui indo Fui indo Fui indo Fui indo Fiz a minha confissão Depois de Jovem adulto E graças a Deus De lá pra cá Não parei nunca E leu A vida de Dom Bosco Leia a vida de Dom Bosco O que é que foi interessante Na vida de Dom Bosco O amor que Dom Bosco Tinha aos jovens O amor Li depois a vida De Domingos Sávio Aí li São Francisco de Assis O que é que foi interessante Na vida de Francisco A pobreza De São Francisco Muito Foi o primeiro santo Que eu conheci depois Da minha conversão Foi a pobreza A pobreza O amor A natureza Ele ser ligado Ao grande cosmos E chamar tudo De irmão De irmã Entendeu Eu falei Ah esse aí E na vida deles Você se encontrou Com Cristo É A vida daqueles santos Revelava você o Cristo Revelava O amor O amor E como foi sentir Porque até então De um homem muito inteligente Um intelecto Um homem muito conhecedor De muita cultura Como foi sentir agora Porque é diferente Sai daqui E vem pra cá Como é que foi isso? Foi a Eucaristia Foi a Eucaristia Que deu a experiência Eu fiquei uma noite inteira Diante do Sacrário Pedindo O dom da fé E veio 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 Mais ou menos Aquilo que aconteceu Com o meu primo Paulo Apóstolo Meu amigo íntimo É né Nossa Querido Paulo Foi mais ou menos isso Caiu do cavalo É E fui crescendo Crescendo Caí muito Ainda Ainda caio muito Sou um pobre pecador Sou um pobre pecador Cris Tenho os pés de barro Cris Entendeu? Caio Mas tem uma história Muito interessante Que um penitente Chegou no monastério Encontrou um velhinho De barbas brancas Cabelinho branco E falou Monge O que é que você faz Aqui nesse mosteiro? Ele fala assim Eu caio hoje Levanto amanhã Caio depois Levanto Caio Levanto Caio Levanto Essa é a minha vida A nossa A nossa né Aí eu voltei Eu cumpri meu tempo lá Em São Gabriel da Cachoeira E voltei pro Ceridó Quando eu cheguei no Ceridó Muitas incompreensões Muitas críticas Críticas Pesadas Pesadíssimas E eu fui passar Uns dias No mosteiro Beneditino de Olinda Aí Que coisa linda Mas eu nunca quis ser monge Não Eu fui pra um retiro de leigos Tinha jogador de futebol Tinha químico Tinha músico Entendeu? Aí tava lá E um dia No mosteiro Chegou um monge novo Um homem lindo Cheio de luz De uma bondade indescritível Chamado monge Marcelo Barros E eu me virei pros meninos assim Falei assim Quem é esse monge? Aí ele fala Os meninos falaram pra mim assim Os novis falam assim Marcelo Barros é uma pessoa Muito especial Ele tá dando a vida dele Na questão ecumênica No diálogo 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 Aí eu falei assim Ele ainda mora aqui? Não Ele tá vivendo com Os monges de TZ TZ Você conhece Bem Bem Até Eu fiquei encantado Eu falei assim Meu Deus Eu quero ser como esse Marcelo Barros E tal Aí Um irmão Pio Ele já morreu Que vivia Você tem que ter uma conversa É com o Abade O Abade do mosteiro aqui Ele é médico Olha Cultíssimo Uma cabeça Cabeça lindíssima E ele marcou a conversa Com Dom Basílio Penido Numa tarde No claustro O claustro é ali É um dos monges Ficam enterrados Sim Tem um jardim E tal Aí eu fui conversar Com Dom Basílio Ele falou assim Você tem vontade De morar aqui? Eu falei Não tenho não Tenho não Eu tô namorando Eu tenho Minhas meninas E tal Ele falou assim E o que é que você Pensa da vida? Eu falei assim Eu penso em viver Uma espiritualidade Que seja algo pobre E escondida Que não leve nem nome de pregador Mas que viva a vida de Nazaré É o Cristo de Nazaré Escondido ali Que ninguém sabia que era Jesus Era o Salvador e tal Ele foi tão legal, Cris Dom Basílio Ele falou assim Um momento Ele entrou num quarto lá Pegou um livro Ele falou Você leia francês? Eu falei leio Eu estudei francês no ginásio Ele falou assim Você vai ler esse livro Hoje à noite Sobre este homem Chamado Charles de Foucault E a gente vai parar aqui Porque Charles de Foucault É um episódio muito importante Na sua vida A gente vai precisar ir pro intervalo Tá Mas é tão gostoso te ouvir É tão bom Tão profundo Tão generoso Você é linda demais, viu? Nós vamos pra um breve intervalo Mas antes de ir pro intervalo Essa semana Eu me encontrei Com um texto muito interessante Até coloquei Nas minhas redes sociais O sapo Nosso sapo Que toca aí todo dia No Sorrindo pra Vida Compartilhou E eu achei assim Muito profundo E trouxe também pra mim O menino Falou pro pai assim Pai Aquele avião É tão distante Ele olhou assim Viu o avião bem distante Falou assim Como é Deus? Deus é assim? Aí o pai olhou pro avião E falou É distante e pequeno Não é ele? É distante e pequeno O pai pegou o filho Levou lá Pro aeroporto E mostrou um avião de perto Aí ele olhou e falou Pai Que avião grande Eu achei que ele fosse Muito pequeno Mas ele é grande Aí o pai falou Assim é Deus Depende Da proximidade Com que você o olha Se você o olha distante Ele parece pequeno Quanto mais você se aproxima Maior ele é Então o que você faça No dia de hoje É essa experiência De se aproximar de Jesus Assim como o Urbano Medeiros Está partilhando conosco Né? Essa transparência do Urbano De dizer pra nós Eu me encontrei Me encontrei com Jesus No momento onde a minha vida Não tinha sentido No momento onde eu vivia O desespero Sem esperança Eu encontrei o amor Fouco ouviu com certeza isso Quando ele morou No norte da África Estamos de volta No segundo bloco Gente de fé E como eu prometi Vamos falar da sua experiência Urbano Medeiros Com Charles de Foucault Como que você se encontrou Com Charles de Foucault Aí o Dom Basílio Penido Me deu um livrão Lindo Cheio de fotos Naquela noite Eu não dormi Cris Não dormi Eu varei a noite inteira Lendo em francês A vida de Foucault Quando terminou Eu fui me apresentar a ele Ele falou assim E aí meu menino Eu falei Dom Basílio É o que eu quero Fala pra nós um pouquinho Pra quem não conhece Charles de Foucault Quem foi Charles de Foucault? Foi um grande convertido Era um homem da pá virada Era um boêmio Era um rico Cheio de diamantes Extravagante Cheio de grana Era um conde E muito vazio E um dia ele entrou numa igreja E encontrou um sacerdote Encontrou um padre E disse assim Padre, quem é Deus? Ele falou assim Ajoelhe-se E confesse os seus pecados Que você vai descobrir quem é Deus E ele fez Foucault Buscou A Deus Na teimosia Mas Que vai ser Canonizado em breve Se Deus quiser É isso mesmo O nosso querido Papa Francisco É apaixonado Por Charles de Foucault Papa Francisco Sai do Vaticano Pra ir lá Na periferia de Roma Visitar As nossas irmãzinhas De azul De azul Mescla Sempre com aquela mescla azul E o carisma Dos Foucaultianos Da família de Foucault É viver A vida de Nazaré O carisma de Nazaré O carisma de Nazaré Escondido Tem cada pessoa Você às vezes vê um cara Trabalhando De pedreiro Como Chico Pacheco E era médico Trabalhava de pedreiro Você encontra uma irmãzinha De Foucault Trabalhando de doméstica Numa casa É uma moça Uma psicóloga Uma pessoa de muita cultura Falar de psicóloga Eu me lembrei Da minha filha Da sua filha Que te trouxe Hoje não está aqui Ela não está aqui Porque ela está clinicando Ela é psicóloga É E psicanalista Uma verdadeira Filha de Charles de Foucault Dá a vida Pela saúde mental Meu Deus Eu De onde é que aquela menina Elisabeth Tira tanta força Para atender o dia inteiro Você pode ir lá No paraíso Onde ela está hospedada Lá Nós estamos no paraíso Que ela está atendendo Pessoas online Ajudando as pessoas Ajudando Mas nesse tempo De tanto sofrimento Elisabeth Minha menina linda E também o Paulo Misael Meu segundo filho Ele vive no norte De Minas E lá ele é um apóstolo Junto aos pobres Ele sai na zona rural Com o padre Às vezes Para celebrar Para três Quatro pessoas Entendeu? E eu vou passar Toda a sua família Se converteu ao cristianismo? Graças a Deus Como foi isso? Sua família Estou falando aqui Seus filhos E sua esposa Como foi isso? Para a grande comunidade Onde você vivia E eu tenho um filho Chamado Júlio César Que entrou na nossa vida Depois de quatro anos Que é uma lindeza Esse menino É um menino Exemplar para mim Eu aprendo muito com ele E o meu casamento Eu pedia muito Como eu não nasci Para ser padre Irmão Essas coisas Eu nasci para ser leigo Eu gosto de família Eu gosto dos meus netos Dos meus filhinhos Eu pedia muito a Deus Que ele me desse Uma esposa Cristã E José deu São José Você é devoto de São José? Sou filho de São José Eu sou um Josefino São Josefino Como é que para você Esse ano dedicado a São José Minha filha Papa Francisco Nos deixou aí Uma carta linda Sobre São José Demais Eu estou Eu estou pirado Com o pensamento Do Papa Francisco A respeito de São José O José Simples O José Humilde O José Trabalhador O José Operário José Tecnon O Carpinteiro Mas que também fazia Outras coisas Na comunidade Um homem de uma braveza Fantástica São José Ele pode tudo Pai da providência Da providência E Vivo Esse carisma Como músico Eu sou ator também Só voltando São José Deu sua esposa Pediu uma esposa Cristã E deu Era uma santa E a família Toda cristã Toda Eu sou muito pequenininho Diante da Regina Regina Sua esposa Sim Eu não sirvo Nem para Para lavar As sandálias Da Regina Porque É uma pessoa De muito Crescimento Espiritual Entendeu Responsável Pela catequese Na paróquia Da piedade Humilíssima Uma pessoa Que não sabe Usar o poder Entendeu Pequena Humilde Simples E Ela Por tabela Eu aprendo Isso Com essa mulher Maravilhosa Chamada Regina Eu nunca vi Regina Elevar O tom Da voz Entendeu Até Na vestimenta Dela Ela é uma Pessoa Diferente É Muito legal Urbano Partilha Comigo A partir dessa sua Experiência Com Cristo De tantos anos Partilha Conosco Duas Experiências De fé Que você Precisou Viver Nesse tempo Para se manter Para permanecer Em Cristo Onde você Foi desafiado Na fé Eu faço Um trabalho De tocar Para os Mendigos Para os Drogados Para as pessoas Que estão Desesperadas E eu Desenvolvi Uma técnica Da oração Exicasta Ezequia 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 Exicasmo Pacificar-se Com o Santo Nome De Deus Enquanto Eu estou Jogando Esses sons Aqui Dentro Deste Aulos Não é Apenas O deslocamento Das moléculas De ar Aqui Dentro Desse Instrumento Mas Eu estou Orando Dentro Do instrumento Jaculatórias Frases E eu Estava Um dia Lá em casa E chegou Uma mulher No fundo Do poço Ela tinha Perdido O seu marido Uma mulher Nova Da zona Rural E Não tinha Um sentido Ela falou Assim Eu E eu falei Meu Deus O que é que Eu faço Aí eu comecei a olhar Para as lágrimas Que desciam No rosto Dela Ora Uma lágrima Quando desce No rosto De uma pessoa É uma nota Musical É uma mínima É uma semínima Conforme a velocidade É uma cor cheia E olhando Nos olhos Daquela senhora Eu comecei A jogar Preces Orações Baseadas Baseadas Fala isso Fala isso da arte A arte Você está partilhando Você está partilhando aqui Algo muito concreto Urbano A partir da sua experiência De colocar sacralidade Na sua canção De viver uma experiência mística E transbordar Por isso que a sua canção Mexe tanto conosco Nos leva para um lugar Onde as vezes a gente olha E fala Tanto barulho Tanta confusão O Fábio Lira Que está aqui na câmera Ele falava assim Cris É impressionante Ele chega Parece que a gente vive A experiência de paz Eu falei É verdade Ele é um homem de paz De vida interior Porque eu não sei dar Eu não sei emitir Uma nota dentro de um saxofone De um trompete Dentro de um clarinete De um aulos como esse Se não for conectado Nessa grande força Entendeu Nesse grande cosmos Né Eu não sei Nessa experiência de Deus Essa experiência Mística Mística Entendeu Já toquei em hora de parto Já toquei num presídio Por um preso De alta periculosidade E ele Disse assim Manda o padre entrar Que eu quero Ter uma conversa Muito séria Com esse padre Eu quero fazer Uma confissão geral Da minha vida E fez Entendeu Agora Não é só O instrumento de sopro Uma vez Eu estava dando Uma palestra Para músicos Aqui em São Paulo No bairro de Santana E um baterista Me desafiou Mas como é que eu vou Orar Como é que eu vou Rezar na bateria Eu falei Não Cada baquetada Que você dá No tantã No surdo No prato No chimbal No bombo Você joga Você joga O santo nome de Deus Ele pegou aquilo Ligou para mim Diz Urbano Agora eu não toco Mais a bateria Urbano Eu rezo Na bateria Eu faço Daquilo Um aumento Para Para esse Esse colóquio E as pessoas Percebem Que o som Que sai da minha bateria É um som Ungido Qualquer instrumento Viola Violino Piano Está provado Cientificamente Que um pianista Que ele tem Essa busca Interior A nota É diferente No teclado Entendeu Um guitarrista É diferente Aí você diz assim Fulano toca Mas ele tem Um som Tem Tem algo mais Ali Entendeu Os pobres Pequenininhos Que nós somos Mas a gente pode Fazer isso Padre Jonas Fala que o músico É aquele que prepara O coração Para a grande batalha Padre Jonas Até ele Nos acampamentos De músicos Quando ele pregava Ele dizia isso O músico vai à frente É aquele que prepara O coração Em ordem de batalha Em ordem de batalha Mas para que o povo Se prepare Para ouvir Chamar Você conhece bem Chamar A escuta e a obediência A escuta de Deus A escuta da voz de Deus Então você É muito bonito Urbano Porque durante todo Momento que a gente Está aqui A música Ela faz parte O tempo inteiro Da sua vida É um dom É um presente Que Deus te deu E que é muito lindo Porque você Coloca a serviço A sua experiência De fé Ela passa por esse doar Dar de si Através da sua música Não é isso? É isso E dentro dessa Musicalidade da sua vida Uma alma de artista O Papa João Paulo II Fala Escreve para os artistas É uma alma mais sensível É uma alma mais próxima Do outro E sofre muito por isso Sofre Porque tem uma melancolia O artista tem uma melancolia Muito própria Demais Como que é para você Permanecer Confiando e acreditando em Cristo Em momentos de tantas dificuldades Que o mundo vive Que você vive Você está aqui hoje Com muito sacrifício Também por conta do tombo Que você levou Da sua saúde Como é para você Permanecer Mesmo em momentos De cruz E sacrifício É ter esse compromisso Com o pobre Com o pequeno Com o massacrado Uma jornalista No Rio de Janeiro Falou uma coisa Para mim Falou assim Urbano Você faz a música Do oprimido Do oprimido Você faz a música Do oprimido Eu prefiro Mil vezes Tocar Na casa De um favelado Daquela velhinha Que lava a roupa Chego lá Pego o meu instrumento E Ela olha para mim Assim Com lágrima nos olhos Ela fala assim Só tem água E feijão Mas ao som Dessa música Esse feijão Com água Vai ter Outro sabor Então agora A gente vai rezar Pelo povo de Deus Você é top A gente rezar junto? Claro Você vai tocar Você vai ministrando E eu vou pegar A palavra de Deus Para que nós possamos Rezar juntos Com o povo Eu quero dar um alô Para a menina Que está lá na técnica A nossa Jaque A nossa Jaque A diretora A nossa diretora Se ficar alto Jaque O som Você Dá uma baixadinha Aí no aulos Tá querida Obrigado Jaque Vamos pegar A palavra de Deus Em Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Essa experiência De Pentecostes Nós estamos aqui Ao lado de um homem Que fez uma experiência Profunda de Cristo Ele que vem De uma fé judaica A fé dos primeiros Dos pais Dos nossos pais Na fé A fé de Abraão E se encontra Com Jesus Se encontra com Jesus Através dos santos Daqueles que são Os anunciadores Do Cristo Aqueles que fizeram Uma experiência Na sua vida Encarnaram o Cristo Semana passada Estando Baipendi Eu partilhei com vocês Sei que esteve junto Conosco Que um dia Rezando pelo Programa Gente de Fé Deus colocava No meu coração Que o Programa Gente de Fé Precisava abrir espaço Para aqueles Que não podiam mais Falar de si Homens de fé Numa história Muito concreta Onde se deram Por inteiro Porque encontraram O Cristo E é a partir Dessa experiência Que a igreja É enviada É a partir Dessa experiência Que a igreja Nasce A experiência De Pentecostes Que os homens E mulheres De Deus Foram se tornando Homens e mulheres Santos Pela graça Do Espírito Mas por uma vida Comprometida Com o rei E eu quero proclamar No dia de hoje Nessa jornada De oração Essa verdade De fé Atos Capítulo 2 Quando chegou O dia de Pentecostes Pentecostes A festa da colheita A festa judaica Jerusalém estava Lotada As pessoas foram lá Para rezar Os discípulos Estavam todos Reunidos No mesmo lugar A unidade Da igreja Uma igreja Que não se divide Não há divisão Na igreja De repente Veio do céu Um ruído Como de um vento Forte Que encheu Toda a casa Que se encontrava Com o Espírito Santo As graças Elas não são poucas A palavra vai dizer Que aquele vento forte A presença do Espírito Encheu toda a casa Eu quero pedir mesmo Ao Senhor Que nesta noite A sua casa Seja toda Cheia do Espírito Que nenhum cúmulo Que nenhuma situação Que nenhuma realidade Hoje Ela esteja sem A presença do Espírito O Espírito que vem Neste grande cemitério De ossos ressequidos E devolve a vida E sopra nas narinhas Para que a vida aconteça Então apareceram línguas Como de fogo Que se repartiram E pousaram Sobre cada um deles Todos Todos Ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram A falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concedia Expressar-se E eu quero mesmo Senhor Nesta noite Onde nós estamos Vivendo esta jornada De oração A partir desta música Mística Desta canção Que vem do alto O som do céu Pedir sobre todos Aqueles que estão Conosco hoje Neste momento Neste agora Estão diante de Ti Senhor Sem esperança Como o Urbano Medeiros Disse que na sua vida Sua vida era uma vida Sem sentido Senhor Para que? Não sabia para onde ia E é Senhor Na vida dessas pessoas Que hoje vagam Caminham sem direção Que eu quero pedir O Teu Espírito Sobre você Que não sabe Para onde ir O Senhor me dá Mesma imagem De uma pessoa perdida É como se tivessem Tantos caminhos E você não sabe Para onde ir O Senhor está Te concedendo a graça Neste dia especial De firmar os Teus pés E de Te indicar A direção Obrigada Senhor Pela graça Que nos alcança Obrigada pelos dons Do Espírito Obrigada Porque Teu Espírito Santo Enche toda a casa Nada fica Sem o Teu mover Sem o Teu olhar Obrigada Jesus Por este canto O canto novo O canto do remido O canto do homem E da mulher Que já não é mais escravo No Egito Não há mais escravidão Porque a Tua cruz A Tua ressurreição Nos fez livres Obrigada Senhor Porque a face de Deus É revelada a nós Obrigada Porque vivemos O tempo hoje Neste tempo O tempo onde o Senhor Já tinha se apresentado Ao mundo Onde Senhor Nós podemos conhecer Mais a Deus Onde nós vemos O rosto de Deus Em Ti Muito obrigada Obrigada por tudo Que o Senhor Tem feito por nós Obrigada pela esperança Obrigada pela vida A vida que nos permeia E que nos conduz A uma estrada justa Muito obrigada Senhor E que ela molde Tela A hora deεις A vida que nos segue Obrigado.